progressista no país. Ciro, mudando um pouco de assunto, saindo lá da Europa e indo para o Ceará, há possibilidade de o senhor e o seu irmão voltarem a se entender? E você disse que desistiu da política, talvez a relação com o seu irmão seja um dos motivos. Há possibilidade de vocês voltarem a se entender, especialmente na política do Ceará? Porque parece que o senhor voltou a se entender com o Tasso de Eleisat. Eu nunca me desentendi com o Tasso. E a resposta termina aqui, ou com um contundente redondo e simples, não. Por quê? No Natal não vai ter a ceia da família Gomes, é isso? Não. Por quê? Eu te explico, é porque o Ceará é um Estado político dependente. Então esse Estado era... E isso é uma coisa para o jornalismo examinar se é que vale a pena dar uma olhadinha para essa pequena província do meu amor machucado. Repare, o Ceará era um Estado inviável. Quando a gente começou, eu mais o Tasso, com quem eu jamais me desentendi, quero repetir isso, nós tínhamos 85% da folha de pagamento absorvia toda a receita do Estado. Os funcionários estavam atrasados três meses. O Estado era o fim do mundo nos indicadores. Tínhamos a maior mortalidade infantil das Américas, etc., etc. O Ceará passou a frequentar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em matéria de desempenho relativo em todos os indicadores. Em todos os indicadores. E fazendo a homenagem ao Tasso, que fundou esse movimento, eu fui fundamental no desdobramento, no aprofundamento disso. E eu, sem qualquer tipo de modéstia, porque neste caso não cabe a sua pergunta que está me fazendo refletir, eu dei vida política ao Cid e ao Camilo. Pois bem, o Camilo traiu tudo isso. E o Cid aderiu ao Camilo, pelo poder. Ele sabe que o Ceará hoje, por exemplo, é o maior déficit em relação à receita corrente líquida. Examine isso, por favor, para ver se é alguma paixão minha pessoal. Era o primeiro lugar do Brasil em investimento per capita, o terceiro lugar em investimento nominal do Brasil virou o maior rombo em contas públicas, não é assim que se trata hoje os assuntos, em relação à sua receita, do Brasil. Eles criaram, aqui tinha 23 secretarias, o Camilo criou 17 novas secretarias, agora são 40 secretarias, ao custo de um bilhão de reais, as nossas universidades estão todas em greve. O Ceará virou... Você, às vezes, refletindo sobre essas coisas que você diz, eu fico a imaginar, porque, como você disse, eu dei vida ao Cid e ao Camilo. Portanto, até anteontem, vocês estavam juntos. Agora, a pretexto de desqualificar o Camilo, você chega ao ponto de... E estávamos falando agora há pouco de feminismo, e você disse que é uma coisa importante, ganhou proeminência no Brasil, talvez não devesse, em função de outros problemas, a seu juízo, mas ainda é um valor. E você, a pretexto de desqualificar o Camilo, você chegou ao ponto de destratar a segunda suplente do Senado, que assumiu no lugar dele a senadora Janaína Farias, do PT. E você chegou a dizer que ela organizava as farras do Camilo, que ela era assessora para assuntos de cama, e que o Ceará hoje é representado no Senado por uma cortesã. Essa foi a sua expressão. O que eu me pergunto é, você não exagerou aqui? E, segundo, você não tem parte de responsabilidade pelo que você acusa? Porque, como você disse, você é corresponsável pela ascensão do Camilo. O que faz mudar a chave? Eu tenho 100% da responsabilidade, e uma das razões de eu estar sendo tão eloquente na minha crítica é exatamente essa. Então, essa razão de eu ser 100% responsável, e eu não quero fugir dessa responsabilidade histórica. Agora, deixa eu dizer, o que atenua a minha contradição evidente, que você corretamente está anotando? O que atenua é que eu andava fora. Eu andava fora. Eu andava numa luta de uma candidatura, duas candidaturas, três candidaturas, quatro candidaturas à presidência do Brasil, e, meio que em confiança, eu tinha me omitido de estar aqui dentro do Ceará, examinando as coisas. Havia crises, eles me chamavam. Não houve uma crise que eu não fosse chamado para ajudar, e como mais experiente, como, enfim, como fundador desse grupo agora e tal, não sei o que, e estava dando sequência à extraordinária obra iniciada historicamente pelo Tasso de Eissar. Só que, quando eu rompo, é que o meu ouvido vira pinico. Essa é uma parte das questões. Só quando eu rompo é que o meu ouvido vira pinico. Então, ainda hoje, meu ouvido virou pinico. Sobre este assunto da senadora, eu estou bem orientado por todos os meus assessores para dizer que o que eu já falei, já falei, não deveria mais tratar, nem tirar, nem pôr nada do que eu disse. Apenas eu quero dizer uma coisa. Em qualquer lugar sério do mundo em que alguém que foi candidato à presidência da República diz de um senador, de uma senadora, o que eu disse, o que cabe é à imprensa investigar. Sabe? Porque não é sexismo o meu motivo. Nunca foi. Nem sequer o alvo era ela minha. Não era. O alvo é a irresponsabilidade patrimonialista com que alguém, como Camilo Santana, põe e dispõe do poder. Se o que eu falei é exagerado, que eu pague por isso. Mas cabe, eu penso, numa imprensa minimamente séria, aqui no Ceará está todo mundo subornado. Aqui não sai nem sequer o nome de um tenente da Casa Militar do governo Camilo Santana que está preso como chefe da logística do PCC e segurança da cunhada do Marcola, que é o chefe do PCC. Esse tenente da Casa Militar servia no senimonial, sendo um tenente da Casa Militar, servia no senimonial como braço direito da atual senadora. Mas ninguém quer investigar se tem dois irmãos presos por achar que... Não, fica no sexismo porque isto pega. Vem as suspeitas envolvendo o seu irmão, Ciro? Essas denúncias que você está falando? Isso. Alguma suspeita? Não, não. Não, meu irmão, não. Por favor. Aqui dá a impressão, Ciro, de que você deixa no ar a hipótese de que o Camilo esteja até sendo chantageado pela segunda suplente que assumiu a cadeira. Eu quero saber o seguinte. Volto a dizer o que... Você acha que ele está sendo chantageado? Não, eu não acho. Eu não acho. O que eu acho é que haveria, se houvesse imprensa livre no Brasil, e se esse assunto merecesse relevância, esse assunto merecesse ser investigado. Eu fico aí respondendo para o sexismo porque está tudo certo. É o preço que eu pago pelo meu jeito de ser, pela minha linguagem. Eu não sou sexista. Eu sou o único responsável, na história do Brasil, tendo sido governador e prefeito por metade do orçamento, ser governado por mulheres, nas duas circunstâncias. Ninguém tem esse exemplo no Brasil. E eu sou aquele que liderava o partido que lançou a única senadora eleita na história do Ceará. Nem antes, nem depois dessa ingerência nossa. Uma senadora qualificadíssima, que tinha sido já vereadora mais votada da capital, tinha sido deputada estadual mais votada. Mas, Ciro, o seu irmão, então, está envolvido nessa roubalheira toda. O meu irmão sabe de tudo isso, mas não está envolvido. Apenas resolveu calar a boca e apoiar o Camilo. Você falou sobre as mulheres... Deixa eu dizer de novo. Deixa eu dizer de novo. Aqui no Ceará, não se faz mais uma obra pública sem exigência de propina. Isso é dramaticamente grave. O atual governador demitiu, depois dessas minhas denúncias, nove secretários. Ninguém aqui perguntou por que essa mudança aconteceu. Sabe? E não tem imprensa mais aqui no Ceará, lamentavelmente. Mas isso é assim. Estou só falando disso porque vocês estão me cobrando. Você falou sobre as mulheres, né? Eu até lembrei de uma declaração sua sobre o jangismo que acontece no governo Lula, né? Você falou que o jangismo atrapalha. Você tem achado ruim a atuação da janja? Como é que você tem analisado aí? Eu tenho ordem explícita da dona Gisele, a quem eu amo e quero bem, de não tocar nesse assunto. Veja, o que eu quero dizer, eu já disse hoje, é aquela história do identitarismo vesgo substituir a discussão das questões das maiorias. Não é que os assuntos não sejam sérios. Todos eles são. Mas postos assim, de forma desqualificada, autoritária, vamos pegar uma coisa indefensável. Por exemplo, o machismo. O machismo é uma coisa indefensável. Nós temos que evoluir para a igualdade plena, garantir essa igualdade, especialmente no mercado de trabalho, onde as mulheres ganham 76% do que o homem ganha para fazer a mesma coisa. Se eu, entretanto, não evoluo com o povo, humildemente, dialeticamente, começando de onde o povo está, eu estou confrontando o patriarcado e faço o povão ficar reacionário, ficar conservador no sentido estrito, por medo de deslocamento dos seus papéis históricos, sem uma pedagogia de qual é o papel generoso que os homens podem ter numa sociedade de iguais. Eu estou tentando ponderar isso. Em um certo dia, eu chamei isso com esse termo aí, mas não estou nada a ver falar com a primeira-dama do país. Eu não tenho nenhuma vontade de entrar nisso. É isso. Fala, meu, Thales. Por quê? Ordem da dona Gisele, cumprida a risca. Você não me respondeu por que você e seu irmão não podem voltar a ter uma boa relação? Nós podemos ter. Na hora que ele cair em si, de que o Estado do Ceará está sendo destruído e que o sentido superior da nossa presença na vida pública sempre foi servir ao povo e não ao nosso projeto de poder, eu posso até me reconciliar. Antes disso, lamentavelmente, não é possível. Mas falando francamente, Ciro, essa divergência política, ela interferiu na convivência familiar a ponto de não haver um ambiente fraternal que permita a divisão de uma mesa numa ceia de jantar, numa ceia de Natal? Eu não quero mal a ele, mas não tenho nenhuma vontade sequer de vê-lo. E os outros irmãos? Está tudo no mesmo... Não, está não. Vamos tratar de outro assunto. Não, Ciro, eu acho que essa pergunta não é para... O pessoal até está brincando. Entrou em casos de família. Não é para fazer fuxico político, mas eu acho que o que acontece aí, você falando... E pior aqui que a intriga da minha assessoria que está aqui é dizendo que agora nós viramos um programa do Léo Dias. Léo Dias. Aqui pode ser qualquer coisa. a gente está tranquilo. Com todo respeito ao Léo Dias. Ô, Ciro, não é porque, na verdade, várias famílias brasileiras têm atritos, pessoas que se separaram, irmãos que não se falam, casais que se separaram, inclusive, por causa da política. E aí a gente vê que políticos profissionais também vivem isso. É o seu caso, é o seu caso de família. Políticos profissionais que se separam por causa de intrigas políticas. de uma maneira impossível de ter reconciliação. Olha, Fabíola, teve um dia aqui, o Lula foi preso. Quando o Lula foi preso, a PTZ esqueceu, especialmente o Lula esqueceu. Eu saí na luta. Saí na luta pesada e tal, para dizer que o Moro estava trocando os pés pelas mãos, que era um arbitrário. Me propus a constituir uma comissão de juristas que dessemos fuga ao Lula ou ao asilo político, se ele considerasse que essa era uma alternativa à violência porque ele estava sofrendo, etc, etc. Pois bem, nesta ocasião, eu lutando, já com gravíssimas críticas ao Lula e ao PT, mas defendendo o Estado de Direito Democrático, que é a minha vocação, o Camilo veio na minha casa dizer que ia sair do PT, porque não queria ficar tendo que explicar a corrupção do Lula, etc, etc. Eu disse para ele, olha, quem faz isso é rato. Rato é que sai de navio quando o navio está afundando. Fica quieto aí, fica quieto aí, sai lá na frente, as coisas mudam e tal. Ninguém vai lhe confundir com qualquer coisa se for verdade que o Lula é corrupto. Você vai ter a ocasião então de fazer e tal. Mal vi eu que eu estava convivendo com o rato. Então, o que aconteceu comigo foi quando eu afundei. Como se eu tivesse alternativa. Se pôr no meu lugar, eu fui lançado candidato, eu tinha 12, 14%. E depois que eu sou candidato, eu tenho o direito de recuar? Eu não posso recuar, eu represento um movimento, uma opinião. Muitas pessoas acreditam em mim, acordos de polícia são feitos pelo país afora, tendo por premissa a minha candidatura e de repente afunda. Quando afunda, o que você espera dos seus mais leais companheiros? É que eles sejam o seu último refúgio. Quando eu desci aqui no Ceará para fazer um apelo ao Cid para me ajudar, o Cid se recusou. Me deixou falando só na rua. Se juntou com o Camilo para vir contra a escolha que o nosso partido fez aqui no Ceará. E em nome de quê? Em nome de quê? Do poder. Então, se não tem gratidão, não tem lealdade, não tem nada, vocês querem conversar sobre isso, conta aqui de novo meu coração aberto. Eu já estou em paz, pacifiquei, e o seguinte, eu quero olhar para frente, para o futuro, e meu apego, para ainda ficar dando entrevista, é o amor que eu ainda tenho, mal correspondido ao Brasil e ao Ceará. Professor Plano,